É só salver e trocar! Vamos que vamos, Phil! Se não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like pra fortalecer, ativa o sino das notificações. Você viu, mano, o tiozão? Mais de 70 anos que eu pedi pra dar o corte. Rapaziada, vamos ali tentar fazer um pano que escova lá. Acabei de ligar a moto, mano. Tá gelada praticamente. E... Tô sem combustível, tá na reserva. Rapaziada, já dá aquela moral, já segue lá no Insta. Essa escola aqui é só menor, cara. Essa aqui não vai rolar não, hein. O que vocês acharam do 3 polegas? Cê é louco, mano. Já tá com saudade, já. A agulha parece um míssil. Vamos lá. Mas, mano, tá fechado aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que esse aqui tava mais que o meu de Nox que eu tinha de 3 poeg, né, rapaziada? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Primeiro corte, tchau, 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 tchau. Primeiro corte do 3 polegas. Vamos que vamos, fio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se tiver, tá no aula, né? As aulas voltou, mas hoje tá estranho. Acho que hoje tá tendo aula não, hein, rapaziada? Acho que hoje é opcional. Vai quem quer, porque eu não tô vendo ninguém. Rapaziada, eu lembro até hoje, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois o bagulho foi crescendo, vocês foram conhecendo o canal. Graças a Deus e hoje tamo aí, filho. O bagulho é andando naquele nai. E aí? E aí? Essa rua aqui, mano. Olha o tamanho da rua, filho. Eu vim cortando lá de cima. Os caras chegam aqui embaixo, que os caras ficam doidos. Os caras, corta não, corta não, porque tem um batalhão ali embaixo, rapaziada. Aí meio que tipo assim, se eu cortar aqui, pá, os caras do batalhão lá embaixo vão ouvir, é lógico, né? Os caras vão vir pra ver o que que tá acontecendo, vai ver que tá rolando um fluxo com o carro de som que não pode E vai acabar o bagulho Mas o corte é o corte, né? O corte é a melodia Melodia é o que nós gostamos Melodia é o que nós gostamos Então, vamos finalizar esse vídeo E se não é inscrito, já se inscreve e eu deixo o like pra fortalecer, ativa o sininho das notificações E no mais Toma a melodia Tamo junto, tropa Eu cortei de giro, ela caiu na teia É o João Moura da XJ6 Montou na garupa, empinou a rabeta Sabe que sabe que vai lá pra treta Eu cortei de giro, ela caiu na teia